Olha aqui para vocês, ver como muda a cor lá de dentro da loja para aqui fora, na luz do solo. Olha como fica linda essa Toro Volcano Turbo Flex, com essa frente, com esses detalhes em black piano. Olha que linda! Tem a Sims Sting lá atrás, que é nosso test drive, e aqui, essa unidade, essa vai ser, vai embora hoje. Não vai ficar mais aqui na loja, vai ser transferida. Olha aqui para vocês verem que espetacular, pessoal. Eu, particularmente, estou apaixonado. Estou in love por essa picape. Olha que linda! Essa é a Volcano, lembrando, é a Volcano, com motor de 185 cavalos, com o pacote black, que vem aquela tela, vem os detalhes todos em preto aqui dentro, frenagem autônoma de emergência. Olha isso daqui, pessoal. Que indecência! Devia ser censurada uma coisa dessa. Muito linda! Comenta aí se você gostou dessa configuração, ou prefere o tradicional mesmo, com as grades cromadas, o convencional.